Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje descendo a serra do Cafézal E quero convidar vocês a nos acompanhar mais nesse vídeo, beleza? Vamos lá! Então galera, beleza? Mais um vídeo aí, hoje estamos descendo a serra do Cafézal aí galera E hoje vocês vão presenciar algo diferente do que vocês tem visto nos meus vídeos No tempo da grau, no tempo que a gente andava de FH Eu desci aqui a 50, 60 por hora Independente aí do peso que a gente andava Hoje eu estou a 25 por hora E diferente dos outros vídeos O porquê é isso galera? Eu vou comentar um negócio pra vocês, muita gente, algumas pessoas me criticaram em alguns vídeos que eu fiz Referente a descer a serra rápido, enfim Tudo vai de a gente saber o equipamento que a gente tem na mão, não é verdade? Eu trabalhava com caminhão onde eu sentia a segurança de poder descer uma serra Descer tranquilo Na velocidade que eu descia, eu sempre descia na velocidade Eu tinha certeza Que era segura pra mim E pra quem estava ao redor, né? Os outros caminhões, carros, enfim Hoje eu estou num caminhão mais antigo Um caminhão, né? De uma outra tecnologia diferente Enfim Eu desço a 25 por hora Porque eu sei Que esse caminhão é mais limitado que o outro Entendeu galera? Então vai da consciência de saber, conhecer o equipamento que você tem de trabalho Né? É, então Eu sei que esse caminhão aqui Eu poderia descer mais rápido que isso Até dá Tenho certeza que eu consigo descer aí Talvez uns 35 Não sei se chega a 40 Mas uns 35 eu desceria tranquilo Aí na velocidade que vai aquele cegonheiro ali Talvez eu conseguiria Talvez não Eu consigo Só que é um caminhão mais limitado Um caminhão mais antigo A carreta é mais antiga Então a gente tem que ter noção Né? Que o equipamento tem mais desgaste E que Tem possibilidade de acontecer outras coisas Né? Como um acidente Enfim Pode acontecer O caso de algum problema No equipamento Durante a descida E a gente ficar sem freio Ou coisa parecida Então é melhor descer mais devagar Que eu tenho A absoluta certeza Que eu vou chegar lá embaixo Tranquilo Né? Sem causar problemas Pra outras pessoas Pra outros caminhões Pra outros carros Enfim A gente tem que ser muito consciente Enquanto a isso Então Muita gente me criticou Alguns vídeos Tem um vídeo que eu desci a serra do Do azeite Não A serra Eu desci a serra do De garuva Acho que foi Ou do azeite Que eu desci E algumas pessoas comentaram Ah você desceu muito rápido Inclusive o vídeo aquele que eu fiz Da serra das araras Ali teve bastante crítica Onde eu coloquei O título Quase batia o caminhão Não é verdade Galera É Que ele foi Um momento ali Que aconteceu Mas Eu Nunca tinha acontecido Aquele tipo de coisa Né? Até vou comentar Sobre aquele vídeo Que assistiu lá É um momento De distração Foi um momento relâmpago Né? Eu acho Eu olhei pra frente Achei que dava Que dava tempo De chegar na curva Antes do outro caminhão E não deu Ele acelerou junto comigo Eu não esperava Que o outro caminhão Fosse acelerar No momento que eu acelerasse Eu botei pra ultrapassar ele E ao mesmo tempo Ele acelerou junto comigo Então o que aconteceu? Chegamos os dois juntos Na curva Se ele tivesse Mantido como ele tava Eu tinha ultrapassado Entrado na curva antes dele Então Não é culpa dele também Ele tá Ele tá no lado certo Tá no lado direito Ele tá acelerando o caminhão dele Mas Né? A gente tem que prestar Um pouquinho atenção Nesses detalhes De repente Eu só vou acelerar O meu caminhão Eu tenho que ver O que que tá acontecendo No meu lado direito No meu lado esquerdo E Eu na verdade Botei pra ultrapassar Achando Que ele ia manter A velocidade que ele tava Só que ele acelerou Ele tava descendo Né? E aí não deu Mas enfim Graças a Deus Não aconteceu nada Não Mas serviu de lição Tanto pra mim Acredito que até pra ele mesmo E pra muitas pessoas Que assistiram aquele vídeo É... Uma lição que pra mim ficou Óbvio É assim Eu senti que agora É um espaço curto Que eu acelerar E o outro também pode acelerar Então eu nem vou ir Eu vou ir aguardar mais um pouco E na hora certa Na hora que... Né? Então Enfim Aconteceu Aconteceu Foi um erro meu Ele não tava errado Né? Ele não tava errado Porque ele tava no lado direito E ele tem toda A liberdade de acelerar O caminhão dele Na hora que ele quiser Né? E eu E eu naquele momento Que tava ultrapassando Então O erro foi meu Totalmente meu Mas serviu de lição pra mim Né? Serviu de lição pra mim Não só No que eu fiz Mas também no que o outro motorista fez Que foi acelerar Quando o outro tava ultrapassando Então Serviu de lição pelos dois lados pra mim Né? Então Não pode acontecer mais esse tipo de coisa E eu coloquei aquele vídeo Eu não ia cortar aquela parte Não cortei Por causa disso mesmo Era pra as pessoas Se conscientizarem Dos mínimos detalhes Que pode acontecer Não Mas voltando ao assunto Da velocidade Eu desci rápido Aquela serra E hoje Se eu pegar um FH Igual aquele que eu trabalhava Eu vou descer rápido Porque eu tenho confiança no caminhão Aquele caminhão É um caminhão que me dava confiança Me dava tranquilidade Pra me descer Com segurança Não adianta ter confiança E não ter segurança Né? Eu sabia que aquele caminhão Me dava segurança Ele Eu 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 trabalhava antes do limite dele O limite dele Era bem além Daquilo que eu fazia Então Mas de qualquer forma Serviu de lição ali Este caminhão Já não desceria De jeito nenhum Talvez nem a metade Da velocidade daquele Porque este caminhão Não me dá tanta segurança É um caminhão mais antigo Um caminhão que tem mais desgaste Carreta Com a mesma 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 situação Vou limpar aqui Um carinho que tem mais desceria O que o pai de ouro É um caminhão que tem mais desceria É um caminhão que tem mais desceria